Música Tá beleza? Dona Crença! Dona Crença! Dona Crença! Que é? Quem tá me chamando? Johnny! Johnny! Eu estava lavando louça! É louça! Eu tava te chamando você! Eu tô cansada de tanto lavando louça! Eu tava chamando você pra vir numa festa, quer ir? Como é que é? Música 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 Música